Sejam bem-vindos ao canal Hoje na História. No vídeo de hoje iremos falar sobre o dia 14 de junho de 1928. Nasce Che Guevara. Ernesto Che Guevara nasceu em Rosário, na Argentina, no dia 14 de junho de 1928, no seio de uma família abastada. Depois de estudar medicina, sua militância esquerdista o levou a participar da oposição contra Perón. Em 1953, realizou uma viagem de moto pelo Peru, Equador, Venezuela e Guatemala, durante a qual pôde contemplar a miséria que imperava entre as massas populares da América Hispânica e a onipresença do imperialismo americano, e participou de muitos movimentos contestatários, experiências que o levaram definitivamente à ideologia marxista. Em 1955, no México, travou amizade com os cubanos Fidel Castro e seu irmão Raul, que preparavam uma expedição revolucionária à Cuba. Ele se uniu ao grupo como médico e, em 1956, eles desembarcaram na ilha. Instalada a guerrilha na Serra Maestra, Guevara se converteu em lugar-tenente de Castro e comandou uma das duas colunas que saíram das montanhas orientais rumo ao oeste, para conquistar o país. Participou da decisiva batalha que tomou Santa Clara, 1958, e finalmente entrou em Havana, em 1959. Após a derrota de Batista, o novo regime revolucionário concedeu a nacionalidade cubana a Guevara e o nomeou chefe da milícia e diretor do Instituto Nacional de Reforma Agrária, 1959, depois presidente do Banco Nacional e ministro da Economia, 1960, e por fim, ministro da Indústria, 1961. Buscando um caminho para a independência real de Cuba, Tissi esforçou pela industrialização do país, buscando a ajuda da União Soviética, uma vez fracassada a tentativa de invasão da ilha pelos Estados Unidos e definido o caráter socialista da Revolução Cubana, 1961. Naqueles anos, Guevara representou Cuba em vários fóruns internacionais, nos quais denunciou abertamente o imperialismo americano. Sua inquietude revolucionária o fez partir de Cuba em segredo, em 1965, rumo ao Congo, onde lutou em apoio ao movimento revolucionário em marcha, convencido de que somente a ação armada era eficaz contra o imperialismo. Tendo tomado dispensa de seus cargos em Cuba, Che voltou para a América Latina em 1966, a fim de lançar uma revolução pan-americana, escolhendo a Bolívia como centro de operações para instalar uma guerrilha que pudesse irradiar sua influência até a Argentina, o Chile, o Peru, o Brasil e o Paraguai. À frente de um pequeno grupo, tentou pôr em prática sua teoria, segundo a qual não era necessário esperar que as condições sociais produzissem uma insurreição popular, mas que a própria ação armada podia criar as condições para que se desencadeasse um movimento revolucionário, conforme escreveu em seus livros A Guerra de Guerrilhas, 1960, e Passagens da Guerra Revolucionária, 1963, mas sua ação não convenceu o povo boliviano, e, delatado pelos camponeses locais, caiu em uma emboscada do exército na região de Valegrande, na Bolívia, onde foi ferido e capturado. Gostou do vídeo? Na descrição você encontrará o link do blog com o artigo completo, dê um incentivo se inscrevendo no canal, curtindo, comentando e compartilhando com seus amigos, abraços. Até o próximo!